Para nós, estudantes de teologia, é importante pensar para que nós a estudamos. Será que nós não estamos somente acumulando informações para sermos reconhecidos ou se sair bem no debate? O verdadeiro estudo da teologia deve redundar em adoração a Deus e uma vida correta. Nós não estudamos simplesmente para saber um monte de coisas, mas para nos relacionarmos corretamente com o nosso Deus e com as outras pessoas. Como diz a seguinte frase, E esse é o nosso tema de hoje. O que é piedade? Fique conosco. Piedade pode ser entendida como santidade ou devoção. Piedade caracteriza a atitude correta para com Deus, englobando temor, reverência, fé salvadora, adoração e obediência. Ela é a palavra para a verdadeira religião. Paulo diz que a piedade para tudo é proveitosa, não havendo contraindicação, pois o exercício físico para pouco é proveitoso. Mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e a que há de ser. 1 Timóteo 4,8 O verdadeiro conhecimento de Deus deve estar intimamente ligado à piedade. Por exemplo, na carta de Paulo aos Romanos, ele passa os 11 primeiros capítulos ensinando doutrina, expondo o evangelho. Mas no capítulo 12, até o final da carta, ele vai mostrar a parte prática, a resposta que ele ensina, mostrando que todo conhecimento verdadeiro deve ser acompanhado por piedade. Para Calvino, a teologia estava intimamente ligada à vida prática. Questionar por questionar era algo sem sentido e nocivo. Além disso, a piedade de Calvino incluía vários temas relacionados, tais como amor nos relacionamentos humanos e o respeito à imagem de Deus nos seres humanos. Por exemplo, a piedade como resultado do nosso relacionamento com Deus deve ter o seu reflexo concreto dentro de casa, sendo revelada por meio do tratamento que concedemos aos nossos pais e irmãos. A piedade é, portanto, uma relação teologicamente orientada do homem para com Deus, em sua devoção e reverência, em sua conduta biblicamente ajustada e coerente para com seu próximo. A piedade envolve comunhão com Deus e o cultivo de relações justas com os nossos irmãos. A obediência é a mãe da piedade. Resume Calvino. A piedade é desenvolvida por meio do nosso crescimento na graça. Para os puritanos, por exemplo, eles diziam que a teologia é a doutrina de viver para Deus. Para eles, a piedade incluía os seguintes pontos. Estudar a Bíblia todos os dias, meditar na Bíblia regularmente, orar fervorosamente, comunhão com os irmãos, arrependimento contínuo, uma vida devocional interna, utilizar as disciplinas espirituais, cantar os salmos, obedecer o decálogo como forma de gratidão a Deus, amar a igreja, manter a adoração no lar, instruir as crianças, enfatizar a necessidade da educação teológica e guardar o dia do Senhor. Os puritanos não faziam isso de forma legalista, porém, por gratidão a Deus e para o bem das suas próprias almas. No puritanismo, a teologia e a piedade estão casadas. Mente, coração e mãos devem adorar a Deus juntos. A verdadeira piedade consiste em um sentimento sincero que ama a Deus como Pai e o reverencia como Senhor, apropria-se de sua justiça e teme mais ofendê-lo do que enfrentar a morte. A teologia como estudo da palavra não pode ser algo simplesmente teórico, menos ainda especulativo e abstrato. Antes, tem uma relação direta com a vida daqueles que a estudam. Ela é, portanto, uma ciência teórica e prática. Brunner Sendo assim, entendemos que a verdadeira ortodoxia está cheia de vida e piedade. E não sejamos teólogos só de palavras, mas também de atitudes. Que o nosso estudo de teologia seja acompanhado por uma vida piedosa. Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto